Podininha! O que aconteceu? A mãe é virar! Cadê a doela? Eu não te aguento mais, cachorrinho! Eu me arrependi de ter sequestrado você! De ter levado você pra mim! Você acabou comigo! Você é mais forte do que eu imaginava! Agora, eu preciso devolver você! Senhora Arlequina e o Coringa, descobri que eu estou aqui! Faça silêncio! Não me morde! Eu não aguento mais você! Que cãozinho! Eu vou te jogar na piscina, sapirralinho! Não, não, não! Ela é muito feroz! O que a Arlequina e o Coringa deu pra essa cachorra? Silêncio! Eu preciso colocar você em algum lugar! Eu já sei! Vem comigo! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Ai, 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 ai! Socorro, socorro! Eu não aguento mais essa cachorra! Ai, eu não aguento mais! Essa cachorra! E cá, acabou comigo! Chego! Eu já sei! Eu vou deixar ela aqui! Silêncio, cachorrinha malcriada! Silêncio! Não vai me morder nunca mais! Você tem sorte que eu não acabei com você! Não, não, não! Não faça isso! Já chega! Tchau! Tchau! Você acabou com a minha vida! Filha, fica calma! Não chore! A nossa cachorra vai voltar! Fica tranquila! Nós vamos arrumar uma forma de encontrá-la! Nós só precisamos de um plano, né, Budinzinho? Sim, mas hoje, querida, nós temos que distrair um pouco a cabeça. O que vocês acham de pularmos hoje na piscina e brincar? Eu acho muito legal! Você vai ficar mais feliz, filha? Sim, mas quando eu achar a pessoa que roubou a minha duela, ó, eu vou acabar com ela. Isso é certo! E nós vamos te ajudar a acabar com essa pessoa também, porque isso não se faz! Mas eu quero entrar na piscina sim! Tá, mas agora então vamos nos trocar, porque não podemos ir assim desse jeito pra piscina. Vamos, 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 vamos! Vamos, pessoal, vamos nos trocar! Vamos! Eu estou... Tu é ela? Ué! O que ela está fazendo aqui? Porra! E de quem é essa toalha aqui? Eu não sei, acho que é alguma pista! Mas, querida, finalmente achamos a cachorra! Ai, 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 ai! Ai, Tumã, ela estava fazendo aqui! Onde você estava, nenê? Onde você estava? Você é tão lindinha! Eu nunca mais vou te largar, doê-la! Ai, meu nenê entrega! Que lindo! Ai, pular! Pelo menos ela não foi maltratada! Ela está muito bem cuidada! Será que ela é tão inteligente que ela foi dar uma voltinha e voltou? Sim, ai, a super malvada também! Ela pode ter ido caçar, nenê, doê-la! Hoje é seu dia de sorte! Hoje todos nós vamos para a piscina! Iba! E hoje é um dia muito feliz, porque nós finalmente achamos a nossa cachorra! E ela estava aqui em casa! E agora ela vai brincar muito com a gente! Vamos todo mundo se tocar! Vamos! Vamos pular na piscina! Um, dois, três! Não, bebê! Porra aí! O quê, bonitinho? Não vale! Só a nossa filha que foi! Não vale! Quer ver? Vem aqui, mãe! Ai! Ai! Não vale! Não vale! Eu não posso pular, porque eu tenho uma cachorrinha na minha mão! Então me dá ela! Vem! A gente tem que tomar muito cuidado com ela! Porque ela é um nenenzinho! Ela não pode entrar ainda! Filha, vem aqui! Você sabe que você já se afogou aqui nessa piscina várias vezes! Então, toma cuidado com essa cachorra! Tá bom! Não vai acontecer nada! Ela não é um peixe! Ela é uma cachorra! Sim! Mas seria legal se ela fosse o meia cachorra e meia peixe! Será que ela é? Vamos testar! Não, 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 não! Filha, não é hora de testar! Vamos pegar uma boinha pra ela! Vamos para o lugar mais fundo da piscina! Uau! Ela vem até em cima! Vocês querem colocar ela aqui? Eu vou! Isso, Duel! Cuidado! Ai, que princesinha! Quer ver? Cuidado que ela pode cair! Nós temos que tomar muito cuidadinho! Isso, Duel! Olha, eu acho que ela está gostando! Ai, que gracinha! Parece que ela vai dormir aqui! Sim, porque é muito relaxante! Eu dormiria na piscina! E o que nós vamos brincar hoje na piscina, pessoal? Eu acho que nós podemos brincar de jogar a Duel! Vamos, então! Vai! Ó, daqui a Duel! Eu vou jogar pra vocês, hein? Cuidado, hein? Ih! Uh! É! Uh! Que divertido! Agora eu vou jogar com toda a força! Uhul! Parece que ela está gostando! Eu também acho que ela está gostando! Joga pra mim! Joga pra mim! Uh! A Duela tá me beijando! Vai, Duela! Eu também quero beijinhos, hein? Vou virar o colchão! Oi, Duela! Tudo bem? Tudo está gostando? Está se divertindo? Ela disse pra mim que está... Mas ela não fala, Arlequina! Mas eu consigo falar com ela e eu escutei a voz da minha cabeça! Tive uma ideia! E se a gente fazer uma corrida? Mas a Duela vai sozinha! Hein? Tá bom, vamos então! Eu também acho muito divertido! Então ponha lá no começo da piscina! Eu vou esperar ela aqui! Filha! Arlequina! Se preparem que eu vou jogar a cachorrinha! Pode jogar! Um, dois, três e... Podininho! O que aconteceu? A bolha virou! Cadê a Duela? Pessoal, pessoal! A Duela tá aqui embaixo! Vocês estão vendo ela? Ela está se afogando! Podininho! Pega ela! Pega ela! Eu não sei nadar! Alguém desce embaixo! Eu pego! Peguei ela, Lucy! Ainda bem que nós conseguimos salvar a Duela! Mas ela se afogou muito, tadinha! E também ela está com muito frio! Tem que secar ela! Pessoal, me desculpa! Eu acho que a culpa foi minha! Você empurrou ela com muita força, Podinzinho! Mas não foi culpa minha! Não foi por mal! Nós sabemos! Ela é só uma diversão e a ideia foi minha! Eu sou a culpada! Mas o importante é que aparentemente ela está bem! E sequinha! E a gente vai ficando por aqui! Tchau! Até o próximo vídeo! Ura! Ura! Tchau! 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 Tchau.